Os Galhos Secos Uma flor a brotar Olhai, olhai, olhai Os livros crescerão nos campos E o Senhor, nosso Deus Os tem alimentado para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Os Galhos Secos Uma flor a brotar Olhai, 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 olhai Os livros crescerão nos campos E o Senhor, nosso Deus Os tem alimentado para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria E o Senhor, nossa alegria E o Senhor, nossa alegria Obrigado por assistir